O McClellan diz o seguinte, as pessoas tendem a... Só isso que pode, é o Luzia e o Extremo Luzia. É uma verdade que hoje em dia só um estrangeiro pode dizer. E mais, o sonho do ministro Alexandre de Moraes... Vou falar, vai. Eu tenho um advogado aqui também. O sonho do ministro Alexandre de Moraes era mandar a Polícia Federal lá para os Estados Unidos para vender o Lomansky. Ele queria... Ele está sendo útil para o Xandão também dar uma segurada, né? E não se achar que pode sair censurando todo mundo sem processo legal nenhum, né? E acaba sendo bom no geral, né? Para nós, assim, no meio do fogo cruzado. Ele queria ter jurisdição no universo. Ele queria ser o grande imperador das galáxias. Salve, Vinícius. Se ele pudesse, o sonho dele, né? O sonho de Xandão era mandar a Polícia Federal lá para pegar o Lomansky. Só que não existe isso. A soberania americana está lá. Então, nós chegamos num ponto onde um estrangeiro pode dar a sua opinião sobre o que acontece no Brasil, que é um direito, é um dever que o cidadão deveria ter, questionar o seu próprio governo. E aqui no Brasil, o brasileiro não pode fazer isso. Sabe quem avisou que isso ia acontecer aqui no Brasil? Saudosíssimo professor, filósofo, teólogo, antropólogo, psicólogo, historiador, geógrafo. Teólogo não, né? Olavo de Carvalho. Ele falou que isso ia acontecer. Ele citou, inclusive, a ideia de que as coisas mais perigosas, mais perniciosas, começam na forma de um germem, contaminando as ideias. E essa censura descomunal que nós vivemos hoje começou também como um germem. Começou com a ideia de que era feio ser de direita, de que era feio ser tradicionalista. E havia uma autocensura que a própria direita envergonhada tinha medo de se dizer de direita. Algumas pessoas já chegaram para o voto e falaram, você não pode falar que você é de extrema-direita. Isso pega mal. Vão te chamar de nazista. Falei, não, não vamos chamar. No começo dos anos 2000 era assim porque tinha acabado de sair da ditadura fazia 10 anos, 11, 12 anos. Foi terminando ali, progressivamente, né? Década de 80 ainda estava traumatizada. 90 acabou de se libertar ali. Aí que foi, começou a mudar um pouquinho com a internet, foi permitindo vir as opiniões ali, né? Que todo mundo manteve meio que em segredo, né? Mas o que deu força para a direita foi essa historinha aí que nem é de esquerda. É da cultura woke da falsa Israel. É do Soros, Rothschilds, de querer mudar para as crianças, ver do que as crianças preferem, como elas preferem copular, uma coisa estranha. O que é isso? Esses negócios, essa cultura woke que fez a direita bombar do outro lado com razão. A gente não tem nada a ver com a esquerda, porque o Putin não pensa isso, cara. O Xi Jinping não pensa isso lá. Os caras têm postura, né? E até é exagerada para o outro lado. Lá é proibido, de fato. Agora a gente dá liberdade, vai exagerando, vai atropelando tudo por maldade. É isso que é o triste. Por isso que cada representante de cada um desses grupos tem que se impor também, do jeito certo, né? Essa culpa vai cair para todo mundo. Até vão me chamar, mas não faz sentido, né? Porque o nazismo é uma ideologia de esquerda. O nazismo é contrário ao livre mercado, contrário às tradições, a favor de um Estado gerencizico, descomunal e censurador. Então, o nazismo é de esquerda. Eu, por ser de extrema direita, sou antinazista. Agora, eu não tenho vergonha, eu falo mesmo, eu sou de extrema direita. Eu sou um extremo defensor da propriedade privada e dos bons valores. Só que a direita, há pouco tempo atrás, tinha vergonha até de falar que era de centro-direita. Se você... Essa extrema direita dele quer privatizar tudo? Que extrema direita é essa que quer vender para gringos nossas propriedades? O Enéas ia ficar assim, se eu ouvisse uma coisa dessa. Bolsonaro, verdadeiro de direita antigamente, querem trocar por dólar que gringo imprimiu? A verdadeira riqueza está na nossa terra? A riqueza mais... O verdadeiro... O país mais rico do mundo, de fato. A riqueza verdadeira são recursos naturais que demoram milênios para se formar. Está aqui, são nossos. O resto é uma forma de trocar esses recursos. E quem define é quem dá as cartas, que no momento são eles. Porque a gente está de cabeça baixa. Porque se eles nos deixam fora do mercado, a gente tem que dar graças a Deus. Se sancionassem a gente igual fizeram com a Venezuela, Coreia do Norte, quem se ferra é o mundo. Porque se nossa riqueza ficasse para o brasileiro, vocês iam ver o que essa nação ia se tornar. O que nos falta é a tecnologia, o desenvolvimento que nossos melhores profissionais vão lá para fora. Levados, roubados, tomados, porque aqui é negligenciado diante desse sistema. Se fizessem com a gente o que fez com a Venezuela, que só tem petróleo, não vai viver de petróleo, né? Mas se fizessem com a gente, a maior fauna do mundo, a maior flora do mundo, quem sustenta o mundo, proteína animal, proteína vegetal, em todas as formas de energia, se deixassem o Brasil com o que é dele, a gente ia rir e ia dar graças a Deus. E tem gente que tem medo disso. Ai, fica quietinho, baixa a cabeça para o dólar, vende, privatiza, joga o jogo do mercado, senão eles sancionam a gente. Quem dera, quem dera nos deixassem com o que é nosso. Quem dera. Se fosse numa roda... Parece que eles vão deixar sonha. ...de inteligentinhos no começo dos anos 2000. É só o mundo caindo lá mesmo e aí a gente vai poder se libertar do que está acontecendo, aos poucos. Eles não vão ter tempo, não vão ter foco, não vão ter condições de segurar a nossa corrente com a casa deles lá caindo. Mil, e falasse eu sou de direita, você ia ser considerado um monstro. O máximo permitido ali era o PSDB, que é um partido de esquerda ligado ao Internacional Socialista. Talvez, se não... Então, essa era um germe da censura atual. Imposta pela direita contra si mesmo. E aí o Olavo de Carvalho... Como que eles vão manter a guerrinha deles lá sem o ferro do Brasil, tungstênio do Brasil, titânio do Brasil, urânio do Brasil, sem a proteína animal, vegetal, como que eles vão sustentar lá? Como que a China vai ficar dependendo só do ferro da Austrália só? Que também é da OTAN lá e está no grupinho? Para! A paz e a guerra desses caras dependem de nós. O que sobra pra eles, o custo vai lá em cima sem a nossa parte no mercado? Obrigado. Obrigado.